O Brasil que buscamos é um país que avança cada vez mais com democracia e inovação. Um país que precisa crescer, mas sempre melhorando a vida das pessoas. Um Brasil de vitórias, com liberdade política e a participação de todos. Esse Brasil entrou em campo. Agora é hora de preparar a estratégia e olhar para o futuro. E você faz parte desse time. O time do PCdoB. Em mais de 90 anos, uma mesma cara, uma mesma história, um mesmo partido. O time do PCdoB.